O que é que ninguém se mete com seu pai? Vem cá! Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Ser pai é passear no paraíso. Minha vida mudou completamente desde que eu fui pai a primeira vez, a segunda e a terceira, então mais ainda. Quando uma filha faz um comentário, quando uma filha desperta em você uma nova paixão, é demais. O prazer é enenarrado. Ser pai é ter a chance de melhorar esse mundo, colocando mais um Gente Boa por aí. Estou tentando ensinar tudo o que eu sei de melhor para o Benjamim, que está aqui há cinco meses. É uma parceria, é uma cumplicidade, é um amor. É muito emocionante. Amar a diferença. Mesmo sendo seu filho ou sua filha, você amar, aprender a amar na diferença. Essa é a experiência que eu acho incrível. Ser pai de uma filha aos 50 anos, como eu fui, é como embarcar no navio, sendo ao mesmo tempo passageiro e tripulante. Das viagens que eu já fiz até hoje, sem dúvida, essa é a melhor de todas. Ser pai é a melhor coisa do mundo. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo. E eu também estarei.